Opa de Bombo Opa de Bombo, direto por Ufano Bombo, aqui no baú Bairro tradicional de Cuiabá, histórico Inclusive já morou até ex-prefeito da cidade aqui, Wilson Santos Então eu vou falar pra você, estamos aqui num lugar que a Associação dos Aposentados Ligou pra gente, pedindo pra gente vir mostrar aqui Que aqui se diz ser um posto de saúde Mas que tá muito tempo fechado, abandonado E a situação é essa Agora não tem nada falando que é um posto de saúde Fechado, amarrado Aí ó Vê televisão Aí, pra televisão colocaram aqui quebrado Olha aí ó, a situação, a situação, a situação, faz igual da Maria Braga, a situação Jogado Dizetei vergonha, vergonhoso com a cidade Sujeira, posto de saúde fechado, assim não dá Mas Augusto, o que que é aqui a final de contas? Aqui era um posto de saúde nosso, aqui do bairro A gente pegava remédio aqui E... fazia... era útil pra gente, nós moradores aqui Ficava cedo, tinha remédio, tinha tudo certinho Bons enfermeiros atendiam a gente aqui E aí, fechou? Mas fechou de uma hora pra outra e ninguém deu satisfação, ninguém falou mais nada Mas fechou nessa administração agora? Não, isso aí tem muitos anos que tá com esse problema de fechado Fecha, abre, fecha, abre e nunca nada Mas com essa, vim aqui, registrei por um plano bombo E por resumo do dia Então fica assim, aqui ó Em pleno centro, fechado Isso não tem que continuar, gente Vamos mudar, vamos mudar essa ideia Opa Opa Opa